Você não brinque com fogo, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, fogo pode te queimar O meu lar, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, o fogo vai te queimar Tem fogo feito de fogo, é fogo que faz fumaça Tem fogo que não é fogo, é só fogo de cachaça Eu vi um cara de fogo, com fogo fazendo graça Ele quis brincar com fogo, tocou fogo na quiçaça Você não brinque com fogo, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, fogo pode te queimar Olé, olá, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, o fogo vai te queimar E um sujeito de fogo, naquele fogo largado Fez um fogo no terreiro, pegou um serrote amolado Começou a serrar o fogo, eu achei muito engraçado Mas sem ter arma de fogo, ele fez fogo cerrado Você não brinque com fogo, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, fogo pode te queimar Olé, olá, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, fogo vai te queimar Outro dia pegou fogo na casa do meu irmão O fogo pegou na pinga que ele tinha no forão O fogo bebeu a pinga da pipa e do garrafão O fogo ficou de fogo, botou a casa no chão Você não brinque com fogo, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, fogo pode te queimar Olé, olá, deixe o fogo pra lá Se você brincar com fogo, o fogo vai te queimar Olá, 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 deixe o fogo pra lá